Eu vou te mostrar como fazer um menu drop-down semântico com CSS puro agora. Fala moçada, aqui é o Tarsio e se você é novo no canal, seja bem-vindo. Se você gosta de conteúdos sobre componentes visuais e UI, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossos conteúdos inéditos a partir de agora. E o menu drop-down que veremos nesse vídeo foi uma sugestão da Camila Santana, que já acompanha aí o canal há algum tempo. Se você também tem alguma sugestão de vídeos e conteúdos aqui para o canal, coloca aí nos comentários. Então, bora para o menu! Estamos com o BFB básico para ser usado. Se você ainda não sabe o que é o BFB, dá uma olhada no nosso vídeo, que o link está aí na descrição e também um card está aparecendo agora. É o nosso boilerplate básico para a gente trabalhar com os projetos aqui. Você vai ver lá no vídeo que depois de npm install, é só mandar um npm start. E aí todas as dependências serão instaladas e a gente já está pronto para mexer nesse localhost que ele próprio sobe para a gente. Então, vamos abrir o index.html aqui e, para começar, vamos alterar o título. O título é importante em qualquer documento HTML. Semanticamente, a gente está falando de uma lista. Então, vamos criar aí uma lista não ordenada e a classe dela pode ser c-dropdown. Esse c-tracinho é o nosso prefixo, nosso namespace de componente. E os seus filhos, usando aí a metodologia ben, c-dropdown, dois, underline, item. E aí, aqui no CES, na nossa estrutura SMEX, vamos criar dentro da pastinha de componente, o arquivo correspondente. E no estilo principal, o style.scss, a gente vai importar esse componente e aí sim tudo vai estar funcionando. Esse fluxo você pode conferir no nosso vídeo sobre o BFB. Para testar se tudo está correndo bem, se está certinho. Vamos só colocar aqui um background vermelho para ver se está compilando certinho. Vamos colocar lado a lado o editor com o browser. E dá para ver que está tudo bem aqui, compilando legal. Só dá um espacinho a mais aqui no HTML. E o link em si pode ser o c-dropdown link. Aqui a gente já consegue colocar o elemento de link que a nossa lista terá itens e links, na verdade. Vamos escrever então qualquer coisa. Por exemplo, início. O dropdown pode ser melhores animes, vai. Um exemplo, né? Que a gente vai dar nesse dropdown aqui. E contato, alguma coisa assim. E só para a gente ver como está ficando, está dando certinho. Não precisa desse vermelho aqui mais, vamos tirar. Mas aí, esse item do meio não é um link propriamente dito. E ele é uma espécie de trigger para abrir os submenus. Então vamos tirar aqui o link desse elemento. E aí a gente vai ter que prover esse submenu, né? Semanticamente falando, ele também é uma lista, né? Então vamos aninhar, colocar um sub-ul aqui, né? Uma lista não ordenada aninhada. Aqui no Ben, podemos chamar de c-dropdown submenu. Mas, se você preferir um outro componente para colocar aqui, provavelmente não vai estar errado. Então aqui na sua lista não ordenada, né? No seu item de lista. c-dropdown submenu item. Então no seu item de lista, cuidado para não cometer aquele errinho, né? Colocar underline, underline, submenu e mais underline, underline item. Não precisa. Vamos colocar só um nome composto, submenu item. O mesmo para o seu link. Submenu link. Então, como exemplo, vamos colocar alguns itens aqui, né? Aqui é só de exemplo mesmo. Se você não acha que esses são os melhores animes, não fica com raiva. E recolhendo aqui os elementos, a gente pode ver que é uma estrutura simples. É só um c-dropdown. Aí tem seus elementos, né? Seus itens de lista. E internamente, mais um ul com seus respectivos itens também. Salvando e dando uma olhadinha no HTML puro. Tá bem tranquilo de se ver aqui. Temos os links, o submenu e o sublinks também. Tranquilíssimo. E aí, já vamos partir aqui para a estilização, propriamente dita, que o macete está aqui. Para começar, o C-dropdown vai ter um display flex. Vamos colocar o primeiro nível aí na horizontal, né? Vamos tirar as bolinhas aqui do menu e também colocar sem margin e sem pad. Aqui, aproveitando a integração de SES com a metodologia BEM. Já podemos colocar nosso e-comercial e separar aqui já os filhos desse C-dropdown. Temos o item, o link e o submenu, que é o menu interno ali que a gente vai trabalhar. Se você não está entendendo direito, dá uma olhadinha no nosso vídeo com o básico de SES que você vai ficar por dentro. Está aparecendo o card agora para você dar uma olhada. E aí, no próprio item, vamos colocar uma cor aqui. Essa é uma cor que já temos no BFB, esse azulzinho aí, padrão do DPW. E isso só dá uma separadinha aqui entre os itens. Uma margem à esquerda e à direita, equivalente a 10 pixels. Essa funçãozinha aqui, também nativa do BFB, só converte o equivalente a 10 pixels para RAM. Nos links, portanto, vamos colocar a mesma cor que colocamos para item. Vamos equalizar aqui a cor do início, melhores animes e contato. E aí, a gente tira o sublinhado e para os itens aqui, primeiro nível, vamos colocar aqui para o hover, volta o sublinhado. Text Decoration Underline. Aqui, funcionando legal, funcionando direitinho. Melhores animes, por não ser um link nesse primeiro nível, não tem. Vamos, então, estilizar o submenu, lembrando que é um nome composto, então é submenu if item e submenu link. E aí, com o e-comercial, você só coloca um tracinho item, tracinho link. Então, no submenu propriamente dito, vamos colocar um background aqui para ele. Para ficar legal, vamos usar aquele mesmo azul. Uma arredondada na borda aqui, já temos uma variável no bfb com um valor de radius. E também vamos retirar as bolinhas aí, né? Salvar aqui para ver como está ficando. Legal. Vamos, então, retirar o margin. E o padding, vamos deixar um padding aqui. Vamos usar nosso valor de módulo dividido por 2. Como esse valor, que já é uma variável aqui no bfb, é o equivalente a 30 pixels, nosso padding equivale a 15 pixels. A largura, vamos deixar ela fixa aqui também. Perceba que o contato foi afastado, olha ali, é o último item do primeiro nível, né? Conforme esse width aqui, ele vai ficar mais ou menos próximo do melhores animes. Por enquanto está assim. Na medida que a estilização vai avançando, você vai ver que a gente vai deixar isso mais interessante. Então, aqui, esse macetinho que mostramos aí na nossa conversa com o Euler, naquele nosso vídeo de duas horas tratando sobre front-end, se você ainda não viu, está aparecendo o card e também tem o link na descrição, significa o submenu item, que não seja o último, recebe uma margem inferior de 10. Então, o primeiro e o segundo item vão receber essa margem de 10 e o último não. Caso contrário, ficaria um espaço a mais ali, né, que seria desagradável. Os links em si, vamos colocar então um branco, já temos uma variável aqui no bfb para isso. E também vamos deixar aí sem o text decoration e só quando tiver o hover aí que ele volta. Testando aqui, ficou bem legal, é isso mesmo que a gente queria. Isso daqui é só uma estilização teste, só para a gente ver melhor o efeito. O que vai valer aqui o filé mignon da aula é como se posiciona isso daqui. A semântica já está bem legal, é o que a gente está mostrando, mas agora a gente vai ver como no hover ali do elemento, esse submenu vai aparecer. Na prática aí, você vai dar a estilização que o seu projeto demandar. E aqui já vem o primeiro passo da técnica aí, né, olha que interessante. E para sanar aquela questão que dependendo do tamanho do submenu, os itens de primeiro nível começam a ir para frente ou para trás, né, dependendo do seu tamanho, vamos colocar que seu posicionamento é absoluto. E imediatamente, veja ali, os itens agora estão independentes. O submenu foi destacado daquele flow. Ele está absoluto em relação ao seu elemento pai. Então, ele não empurra mais os outros elementos ali. Só para você ver, ó, vamos comentar, agora ele está empurrando, vamos voltar com absoluto, não influencia mais. E aí, só para você ver uma coisa, se a gente coloca um left zero aqui, perceba que ele vai pegar o left do próprio documento. Então, ele foi inteiro para a esquerda. A esquerda, ele tem zero de espaçamento aí, né? Isso acontece porque não temos um elemento pai que é relativo. Olhando aqui na estrutura, o que a gente tem que fazer para consertar isso é nos drop down item e colocar aqui. Ele terá posicionamento relativo. Daí, o que a gente coloca de left zero é relativo ao seu elemento ancestral. O primeiro elemento que tem um posicionamento relativo. Só para você ver, ó, se a gente colocar 50%, ele vai ficar 50% left em relação ao item ali, né? Melhores animos. E aí, para usar uma técnica que já é conhecidíssima aí no mundo dos layouts em front-end, né? Como ele se deslocou left 50%, a gente vai puxar ele com o transform translate X em 50% também. E aí, esse item, independente do seu tamanho, vai ficar sempre centralizado em relação ao seu ancestral. E ditando aqui com as DevTools, ó, independente do tamanho, ele sempre será centralizado. Técnica conhecidíssima aí, vamos aplicar no nosso menu drop down com CSS puro. E aí, para não ficar tão colado, vamos colocar aqui um top 100%. Lembre-se, 100% do elemento ancestral, composition relative, com um acréscimozinho aqui, né? Então, na verdade, vai ser um call, que a gente vai fazer um cálculo aqui, 100% mais 10 pixels, para não ficar tão colado ali, né? Daqui a pouco também vai ter um elementozinho ali para dar um visual melhor para o menu, que você já vai ver. No prop transform, vamos complementar com rotate X. E aí, a gente vai por menos 90 graus. Parece que desapareceu aqui, né? Mas, na verdade, não. Ele foi rotacionado no eixo X em 90 graus. Abrindo aqui as DevTools, ó, vamos editar que vai dar para ver perfeitamente. Olha aí, ó, manipulando, vamos voltando aí para zero grau. Deu para ver que ele estava rotacionado. E aí, para ficar mais interessante, o CSS permite alterar o ponto de manipulação, que a gente vai dar origem do efeito, né? Então, transform origin, a gente vai colocar top center. Quer dizer, no eixo X top, no Y center. E aí, mexendo aqui, já deu para ver que ficou bem mais interessante. O efeito agora está acima e centralizado e o transform se dá a partir dali. O passo final para o nosso menu drop down com CSS puro vai ser, quando ocorrer um hover no elemento, o submenu, o drop down menu, deve aparecer. Então, de que maneira a gente faz isso? No próprio elemento ancestral, isto é, submenu item. Se a gente dá uma olhada aqui no HTML, dá para ver que é o item. A gente vai colocar o hover. E aí, para você que sempre acompanha os vídeos aqui no canal, inclusive, se você não é inscrito, se inscreve aí e ativa o sininho. Dá aquela força para a gente continuar publicando mais vídeos como esse. A gente sempre, ao criar componentes e layouts, usa esse snippetzinho aqui, né? No CSS, a gente coloca na variável o nome do componente e a gente faz uma interpolação. Se você até hoje não tinha visto as vantagens da técnica, agora vai ficar claro. A gente quer que quando aconteça um hover no drop down item, no seu elemento filho, haja uma resposta. Então, a gente vai fazer o hover no melhores animes e o submenu vai dar uma resposta para esse hover. Então, um elemento interno vai ter as suas propriedades alteradas. Usando, então, essa interpolação de CSS, a gente consegue pegar o próprio nome do componente e, já que está interpolado aqui no nome, a gente complementa com o que a gente quiser. No caso, underline, underline, submenu. No futuro, caso isso daqui mude, né? Se o nome se altere, a gente não tem que alterar em todos os pontos do código que fazem referência a isso. Alterou em um só lugar, altera para todo mundo. É para isso que servem variáveis, certo? Então, no hover do item, o submenu vai ter o seu transform alterado. Aqui, no caso, a gente vai querer que um só dos transforms, né? Que a propriedade admite vários tipos de transformação, a gente vai querer que uma só se altere. Então, o nosso Translate X vai permanecer o mesmo. Isso aqui é até uma coisa bem interessante, que existe, sim, a possibilidade de alterar somente um desses valores de transform sem ter que ficar repetindo cada um deles. Se você quer conhecer essa técnica, se você não sabe como fazer isso, coloca aí nos comentários que a gente faz um videozinho específico sobre isso. Mas, nesse caso, vamos continuar, que é o método mais comum aí de se fazer. Então, vamos repetir o Translate X e aí, sim, vamos alterar a propriedade que queremos que mude, que, no caso, é o Rotate X. A gente quer que fique em zero, quer dizer, ele não vai rotacionar. E aí, salvando e fazendo o hover, tá aí o nosso submenu drop-down aparecendo no hover do elemento item. Por enquanto, tá assim. Vamos dar, então, uma aprimorada nisso aqui, que é possível. A primeira coisa, pra não aparecer imediatamente no hover aqui e fazer um efeito mais interessante, é mexer com Transition. Então, vamos colocar aqui all, a gente já tem uma variável para tempo, isso aqui é o equivalente a 150 milissegundos, e colocar um easy aí, tranquilo, padrãozinho do browser, que a sua aparição, o modo como esse Rotate X é alterado, já fica mais interessante. Talvez, pra ficar ainda mais legal, a gente pode começar com uma opacidade bem baixinha, um 0.25, por exemplo, E aí, no hover, a gente vai lá e complementa. Essa opacidade também é alterada, de 0.25 para 1, quer dizer, totalmente opaco. E aí, o efeito fica um pouquinho mais interessante, pelo menos na minha opinião. Vamos também dar um toquezinho a mais aí, um detalhe a mais, de alterar a função de timing conforme apareça ou desapareça. Que aí fica uma pequena diferenciação aí, talvez imperceptível para a maioria, mas é um toquezinho que eu sempre gosto de dar, de trocar a função quando está aparecendo e quando está desaparecendo. E aí, aquela cerejinha do bolo, vamos colocar aquele triangulozinho, já viu? Que geralmente pode ter nesse tipo de menu. Aqui, com o elemento after, eu vou focar muito em detalhes como faz, vou até marcar aqui que é a arrow, Quando isso subir para o repositório e você tiver acesso aí, na descrição do vídeo, você vai ver que está o comentário arrow. E aí, sem entrar muito em detalhes, basicamente a gente coloca uma borda para esse elemento e altera só uma de suas cores, posicionando ele com aquela técnica do 50% que a gente fez com o próprio submenu. Olhando então, está aí o nosso triangulozinho, que faz ficar ainda mais interessante o visual aqui. Quando se faz o hover, imediatamente o menu aparece. Se a pessoa, sem querer, fez o hover ali por cima, está com o mouse navegando no menu principal, no primeiro nível, imediatamente aparece aquilo, e não é uma coisa tão legal. No passado, se usava muito JavaScript para controlar isso. Ao fazer o hover ali, dava uma espécie de delay. Hoje em dia, a gente consegue fazer isso com CSS puro. A própria função transition permite mais um parâmetro em que colocamos um delay. No nosso caso, 125 milissegundos. Só para não ficar aquela coisa imediata, né? E salvando aqui, é possível ver que agora, quando se passa o mouse bem rápido, não aparece. Mas quando se demora 125 milissegundos, que é bem baixinho, vamos falar a verdade, né? Aí sim, o menu aparece e fica mais condizente com a intenção da pessoa de realmente ver um submenu ali, que na verdade, ela vai descobrir na hora que existe. É possível fazer esse menu drop-down ficar ainda melhor com aprimoramentos de acessibilidade. Se você quer ver como fazer isso, coloca aí nos comentários que a gente faz um vídeo específico complementando esse menu e tornando ele mais acessível. E agora, o que eu recomendo você a fazer é assistir ao nosso vídeo de SESS e também ao nosso vídeo de duas horas de front-end, que você vai encontrar muito conteúdo sobre interface. Então, muito obrigado e a gente se vê pela web. Valeu!